Parentificação ou parentalização é uma expressão psicanalítica que surge na década de 60, 70 e significa a antecipação da vida adulta de uma criança, que é uma violência contra a criança. Geralmente, quando o pai vive sozinho ou a mãe vive sozinha com o filho ou uma filha, ou isso acontece também entre irmãos, que é essa antecipação da vida adulta que violenta a criança. Quando a mãe diz, por exemplo, você agora é um adultinho, você já deve ter ouvido essa expressão, e começa a colocar a criança nesse lugar, o que causa muitos traumas e uma grande vulnerabilidade e que tem consequências difíceis para essa criança na vida adulta, inclusive dificultando seus relacionamentos futuros. Isso do ponto de vista jurídico pode significar, uma vez caracterizado, a inversão da guarda ou restrição do direito de convivência. Então, vejam só como a psicanálise tem ajudado o direito de família a proteger crianças, pessoas vulneráveis. Isso tudo é fruto dessa conexão, dessa importante conexão direito e psicanálise, que eu falo tanto no nosso curso Clínica do Direito. Então, vejam só aquele desafio que fizemos hoje às máquinas. Então, veja aí.